Olá, bem-vindos ao canal Grandes Dúvidas da Humanidade. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre carne de laboratório ou sintética nos dias de hoje. Principalmente quando, no início de dezembro de 2020, uma empresa dos Estados Unidos da América recebeu a aprovação legal para produzir carne cultivada em laboratório em Singapura. Embora, por enquanto, só possa ser vendida em Singapura, a notícia se espalhou pelo mundo todo, apresentando-se como uma opção nova e futurista. Mas como consumidor, é normal que várias perguntas surjam em nossa mente, será que é saudável? Como é elaborada? E a produção é amiga do ambiente. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente se você comeria um bife feito em laboratório. Então, vamos começar pelo processo de elaboração da carne de laboratório. Em 2013, foi divulgado pela mídia o primeiro protótipo de carne cultivada em forma de hambúrguer. Esse hambúrguer foi baseado em 10 mil tiras contendo mil tubos desenhados em um hidrogel. No entanto, os tecidos, semelhantes a músculos, também precisavam da adição de corantes, suco de beterraba, sabores, açafrão e caramelo, e texturizadores, migalha de pão e um aglutinante, para que ficassem parecidos em aparência com um hambúrguer. A carne sintética ou cultivada, é um produto que é criado em laboratórios. No entanto, se você pensa que por ser produzido por cientistas não contém matéria animal, está enganado. Na verdade, ela é gerada a partir de células-tronco extraídas de músculos de animais, soro fetal e outros elementos. As células são multiplicadas em laboratório, colocando-as em meio de cultura junto com outros elementos e nutrientes como, soro fetal bovino, mioglobina, vitaminas, aminoácidos, gordura e tecido conjuntivo. As células musculares são colocadas em um meio de cultura e, em seguida, transferidas para um disco de crescimento, onde certas estruturas são adicionadas para que as células possam crescer e formar uma estrutura semelhante à carne, que fará parte do produto final. Essas estruturas podem incluir amida, pectinas ou outros componentes. Para alcançar a textura de um músculo real, a carne cultivada é submetida a uma estimulação elétrica. Mas a produção de carne sintética ainda não tem métodos de produção comercial e produtos finais estabelecidos, e até que isso ocorra, os impactos sobre o meio ambiente, bem-estar animal e saúde humana ainda precisam ser avaliados. Estudos recentes mostram que a produção de carne sintética pode ter um impacto ambiental igual ou até maior do que a produção pecuária. Esses estudos colocam a carne sintética como mais poluente do que a produção de carne de frango e suína. Por fim, é importante lembrar que a carne sintética ainda é uma tecnologia emergente e sua produção em grande escala pode levar anos. Atualmente, é vendida a preços elevados e somente em alguns locais selecionados. Embora possa representar uma alternativa interessante à produção de carne convencional, é fundamental que os consumidores entendam as implicações da produção desse produto e se sintam confortáveis em consumi-lo. Em resumo, a carne sintética é uma opção promissora para o futuro da produção de alimentos, mas ainda existem muitas questões a serem consideradas em relação à sua produção, segurança e impacto ambiental. Como consumidores, é importante ficarmos informados e fazermos escolhas conscientes sobre os alimentos que ingerimos. E você, o que pensa sobre a carne de laboratório? Para concluir, podemos dizer que a carne sintética é uma inovação promissora para o futuro da alimentação. Com o seu potencial de reduzir a pegada de carbono da produção de alimentos e proporcionar uma opção mais sustentável para os consumidores, a carne cultivada em laboratório está se tornando cada vez mais viável. No entanto, ainda há muito a ser pesquisado e aprimorado antes que a carne sintética possa se tornar uma alternativa amplamente disponível e acessível. Mas, sem dúvida, a tecnologia está avançando e estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para a indústria da carne sintética. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever, deixar um like e um comentário abaixo sobre o que você achou deste vídeo. Até a próxima!